Joguinho Alan, que faz um dele com um deusinho ali, dá uma grande, tchê, tchê, tchê. Mas ao mesmo tempo eu acho um palhaço, porque gastou a minha ficha de ex. Você não se joga no jogo, você fica pensando que o seu ex vai entrar a qualquer momento e que você vai se resolver e voltar pro seu ex. Então eu acho que eu sou uma grande palhaçada, mas sinto que ele sempre joga com ele dando as cartas. Às vezes ele tá beijando, ele para o beijo, às vezes a gente tá fazendo alguma coisa, ele sai. Só que aí quando ele quer, ele vem. Então assim, eu acho que na real o palhaço sou eu aqui. O amigo Iscarião, que é uma pessoa que eu me conectei muito com ele, mas assim como eu, acho que às vezes a gente se doa muito pras pessoas, pras relações, e muitas vezes as pessoas não se doam na mesma proporção. A gente acha um pouquinho iludido. E é isso. O Davi é um cara sensacional, mas ele vive a história ao entorno do sol dele, que é a Aline, acaba não participando do restante, então tá meio palhaço. Senti literalmente uma facada nas costas. Saco cheio de algumas atitudes da Tainá. Ela podia estar curtindo mais se estivesse brigando menos com as pessoas. O planta eu acho que vai pro Joãozinho, porque ele não se joga, tá muito preocupado com a imagem dele lá fora. E por último, sabonetinho, pro meu amigo Iscarião, que saboneta com todo mundo, é amigo de todo mundo e acaba não se posicionando. Eu me posiciono pra caralho, filho. Posiciono pra caralho, mas com amor e carinho, porque eu gosto de todo mundo. A pessoa que vira pra você e fala, porra, tô aprendendo muito com você, é muito lindo a forma que você se posiciona, e aí ele pega na frente de todo mundo e me dá uma figurinha, falando totalmente contrário pela primeira vez, assim. Acabou, gente, é isso. Gostaram? Oi. Foi todo mundo? Quanta alegria. Quanta alegria. Os ânimos estão ficando cada vez mais exaltados, a gente tá ficando cada vez menos tolerante, e a verdade tá saindo da nossa boca como se fosse uma bala. Eita, tá ficando perigoso o negócio. Tô bem com você, não. É, teu cu. Teu cu, caralho. Pega um monte de coisa boa, dá pros outros, e pra, você acabou de conhecer aí, pra me dar um negócio negativo. Alanto, porque você se posiciona em tudo, mas você faz assim, ó. Não, você falou que eu sou saboneteiro, pra... Que palhaçada, Alanto. Pelo amor de Deus. Mas não é isso? Uai, porque você, beleza, você não se conectou com a Tainá, eu me conectei. Aí eu tenho que enxergar... Aí que tá, quem disse que eu não me conectei? Então o que você tá falando que o sabonete é o gato? Por que você tem que falar a verdade? Falar a verdade o quê? Você sabe que eu conversei com ela? Você sabe? Não sei, deixa claro pras pessoas. Então, eu tenho que chegar aqui e falar, ai, gente, eu falei tal coisa pra Tainá. Engraçada, você não costuma gritar, tá gritando comigo por quê? Ah, vai se fuder. Porque você é a pessoa que eu tenho relação lá fora. Mas foda-se, mas eu posso falar aquilo que eu penso que eu tenho feito, porra. Fala o que você quer falar, caralho. Então, exatamente. Mas você é falso. Então não me manda tomar um cúcio, filho da puta. Filho da puta é você, desgraçado. Caralho. Vai se fuder. Como diria minha mãe, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Isso, assim que a gente quer. A Tainá tá tentando se entender. Quis me afastar um pouco de todos, assim, pra eu ficar mais comigo e viver o meu sentimento. E a galera tá tentando adivinhar quem é o próximo ex. O Marquinhos sentiu a chegada da sua ex. O Marquinhos ficou bastante abalado com a chegada da Giovanna, né? Eu nunca tinha visto ele chorar. E o Alan e o Iscarion resolveram botar pra fora tudo que tava engasgado. Então não me manda tomar um cúcio, filho da puta. Filho da puta é você, desgraçado. Caralho. Vai se fuder. Falsa é se eu não falasse na sua cara. Eu sou peitudo também. Falsa é se eu não falasse na sua cara. Você falou na minha cara, mas nunca tinha falado. Falsa é na tua cara, caralho. Nunca tinha falado. Você falou... Assim me mostra o merda que você é. Alô, você falou pra mim. Isso me mostra o merda que você é. Olhando na minha cara. Fala, e aí? E aí? E aí, olhando na minha cara. Não, 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 não. Seu babaca do caralho. Aqui eu tô vendo quem você é, seu otário. Falso do caralho. Eu não tô falando da sua mãe, pô. Me chamou de filho da puta ali. Mas eu não tô falando da sua mãe, caralho. Vai se fuder. Eu ia falar da sua mãe. Falso do caralho. O senhor é me convive todo dia. Tá gritando comigo por quê? Na oportunidade de falar que eu sou o sabonete. Vai se fuder, filho da puta. E aí, a minha mãe pode ser? Não me orgulho desse tipo de cena, mas eu acho que ao mesmo tempo eu mostrei pra ele que sim, eu me posiciono e vou defender o meu ponto de vista. O senhor vai tomar no seu cu, seu bosta do caralho. Desgraçadinho. Respira. Respira o caralho. Respira. Mas eu confesso que eu tô bem frustrado, assim. O clima pode ser que melhore, mas se não melhorar, foda-se. Que vem o próximo eixo. Opa, não vejo a hora.